Ainda pensamos que as mulheres eram brancos, branco e branco. Os homens se tornaram a barriga e brancos. e os homens se tornaram de brancos. Eles se tornaram de brancos e brancos. com cabelo ou cabelo! Eles, na verdade, não se tornaram no seu nome. Eles não vão atacar quem for irritado. Então, eles gostam também de água morna e morna Gente, quero dar uma dica pras meninas Que me perguntam sobre o meu alongamento de cílios Eu recebo várias directs Então eu faço lá no Espaço Nude com a Samara E olha que beleza, faz um mês que eu fiz a manutenção Viajei, mergulhei, tomei vinho É o seguinte, pessoas, eu preciso fazer um intensivão De inglês Então eu quero dicas de escola Professor particular Mas assim, não vem me cobrar caro Porque eu sou a pessoa mais pão duro, é fácil da terra e não pago caro E aí Eu sou a pessoa mais pão duro, é fácil da terra e não pago caro